No intuito de combater o tráfico de drogas no bairro São Vicente, a viatura do canil da Polícia Militar de Roraima, ao realizar um patrulhamento ostensivo pelo bairro, prendeu um homem migrante venezuelano de 28 anos na rua Caribe. A guarnição avistou o suspeito caminhando e, ao perceber a aproximação da viatura, se desfez de um objeto, que foi avistado por um dos policiais. O mesmo foi revistado. Com ele, os policiais encontraram um valor de R$ 181,00 em dinheiro trocado. Um dos policiais foi atrás do objeto, que o suspeito jogou, e se tratava de um saco branco. No interior da sacola, havia várias trouxinhas de drogas, contabilizando 13 invólucros. Foi dado a voz de prisão ao suspeito. Ele foi algemado e colocado no compartimento humanizado da viatura do canil. O envolvido foi levado para a central de flagrante, onde foi entregue ao delegado plantonista da delegacia. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima. Roraima Roraima Roraima